Olá, olá, olá! Olha quem está de volta com mais um vídeo do quadro Coimbra Moldione. Oi, gente! Pra quem não sabe quem eu sou, olá, meu nome é Raíra e nós estamos aqui hoje fazendo um vídeo pro quadro Coimbra Moldione, que é uma série de vídeos sobre a vida estudantil aqui em Coimbra, Portugal. Então, se você está interessado, não deixa de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo e comentar aqui o que é que vocês acham sobre as curiosidades. Além disso, não deixa de me seguir no Instagram também, que lá eu sempre consigo interagir um pouco mais e consigo ficar um pouco mais próxima de vocês. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a vida noturna aqui em Coimbra, como é que funciona a vida noturna. Infelizmente, agora, a altura que eu estou gravando esses vídeos, é época de prova, é época de exames finais do semestre aqui na faculdade, então não tem muita gente saindo de casa, devo confessar pra vocês. Mas, basicamente, gente, os rolês de Coimbra são bem legais, assim, até porque Coimbra é uma cidade universitária, então você espera que tenha bastante atividade pra estudantes, porque aqui tem muito estudante, né? Mas, como é uma cidade pequena, é claro que a gente também, às vezes, se sente um pouco limitado em relação aos rolês, em relação às coisas que a gente tem pra fazer aqui. Porque cidade pequena, gente, eu acho que o segredo de se morar numa cidade estudantil pequena é você saber o que fazer, é você saber aproveitar a cidade. É que as pessoas têm que saber descobrir rolês diferentes pra frequentar e não sempre frequentar a mesma coisa também, né? Vamos confessar que, inclusive, tá com um pôr do sol incrível agora, eu vou mostrar pra vocês. Eu precisei muito parar esse vídeo pra mostrar isso pra vocês, olha que coisa linda! Enfim, gente, voltando pro vídeo, eu não pude deixar de mostrar isso pra vocês. A vinda noturna aqui em Coimbra, ela é mais agitada nos dias de terça e de quinta-feira. Não me perguntem porquê, eu realmente não entendo, mas eu sei que terça e quinta são os dias que mais tem coisa pra fazer aqui em Coimbra. Na quinta-feira eu até entendo mais, porque na sexta-feira, normalmente, os portugueses costumam voltar pra casa de fim de semana. Então, chega sexta-feira, depois das aulas, os portugueses pegam a malinha deles e vão embora pra casa. Coisa que nós brasileiros não podemos fazer porque a gente não tem casa, né? Nossa casa tá no Brasil. Na terça-feira, gente, eu realmente não entendo o porquê de ser terça-feira. Eu acho que é porque, tipo, o pessoal chega domingo cansado de viagem, de casa, aí segunda acorda cedo pra ir pra faculdade, mas aí como é segunda, pensa, hum, não vamos sair hoje, plena segunda-feira, né? Mas vamos sair na terça, porque terça já não é mais segunda, ó. Ó aí. E uma outra curiosidade muito engraçada, gente, é que as pessoas aqui saem extremamente tarde. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia nada de como funcionava o rolê de Coimbra. Porque, assim, você sair de casa à meia-noite, significa que você vai chegar no rolê e o rolê vai estar vazio. E ponto. Tipo assim, as coisas aqui em Coimbra só funcionam a partir das duas da manhã, pelo menos, entendeu? Tanto que, às vezes, é muito engraçado. Às vezes, eu tô em casa, tipo, me arrumando, assim, e é meia-noite, sei lá. Aí eu tô falando com alguma amiga do Brasil, elas falam, cara, mas por que você tá se arrumando ainda? Tipo, já não era pra você estar na festa? Aqui, a gente normalmente tem uma tradição de fazer jantares antes de ir pro rolê. Que é como se fosse uma esquenta antes da gente ir pros rolês, né? Mas esses jantares já costumam começar bem tarde. Então, os jantares não começam antes das nove da noite, pelo menos. E aí, se você ficar das nove à meia-noite do jantar, aí só depois que você vai pensar em descer pro rolê de verdade, entendeu? E outra coisa, gente. Aqui, a gente separa dois tipos de rolê. A gente tem o rolê e a gente tem a balada depois. Por que que eu falo isso, gente? Porque as baladas mesmo aqui em Coimbra, quer dizer, tem uma que é bem famosona aqui, a NB, só começa a ficar boa a partir das três e meia, quatro horas da manhã, gente. Isso é bizarro, eu sei. Mas se você chegar antes disso na balada, vai tá vazio. Vai tá realmente vazio. Fora essa coisa do jantar, né? Nesse meio tempo aí, as pessoas costumam ir pra Praça da República. A Praça da República aqui em Coimbra é uma praça enorme na região central aqui de Coimbra, um pouco perto do Polo 1, um pouco próximo do Polo 1, e lá é rodeado de bares. Então você tem vários bares de vários tipos, e as pessoas ficam ali na praça, andando durante a noite, vagando de bar em bar, ou então fica num bar, bebendo com os amigos, conversando, trocando ideia, senta numa mesinha e tal, fica ali conversando, pra quando for umas três, quatro horas, esses bares da Praça fecham, e aí vai todo mundo pra onde? Pra balada, entendeu? Também, além da Praça da República, a gente tem a Sé Velha. A Sé Velha é uma parte, como o nome já diz, é uma parte mais antiga da cidade, que é depois da faculdade de Direito, aonde a gente também tem alguns barezinhos mais tradicionais. O legal da Sé Velha, gente, é que lá a gente não encontra só esses barezinhos de estudantes, a gente também encontra os bares de locais. Então, o que eu costumo falar pras pessoas é, se você quer sair desse meio de estudante, se você quer conhecer Coimbra raiz, você vai pra Sé Velha. Porque lá na Sé Velha tem aqueles barezinhos, onde só pessoas que realmente moram em Coimbra, e conhecem Coimbra de verdade, tipo Coimbra raiz, vão estar. Mas, gente, no geral, a noite, a vida noturna aqui em Coimbra é bem legal, tipo, é bem animada, assim. E também vai depender muito da época do ano, né? Existem épocas do ano em que a vida noturna aqui é bem editada, como, por exemplo, começo de semestre. É uma doideira, você vê a cidade cheia o tempo inteiro, mas chega final de semestre e tá todo mundo o quê? Naquela depressão de faculdade, entendeu? Então, aí, normalmente, é quando os rolês ficam mais suaves, é quando você já não vê tanta coisa assim. Além disso, a gente também tem outros rolês em Coimbra, a gente não tem só Praça da República e Sé Velha. Nós temos também as festas de repúblicas, que são muito legais. O que eu falo pra vocês dessa diferença de Coimbra raiz e tal, é porque, assim, esses rolês que eu tô falando pra vocês mais de Praça da República e de balada, essas coisas, é mais, assim, tem muito português, com certeza tem muito português, e também tem muito Erasmus, assim, os Erasmus mesmo, o pessoal de intercâmbio que vem pra Coimbra, o pessoal de fora de Portugal, faz muito esse tipo de rolê. Então, em volta da Praça da República, que tem os bares, você vê muito Erasmus. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, não deixem de assistir os outros vídeos dessa série que também estão muito legais, e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo, um beijo e até lá. Tchau!